Tô olhando a caixa de madeira que eu sei que tem na frente. Tá isso? Boa. Você que tacou isso? Foi. Foi. Vou pegar esse bau aqui, você pega o próximo? De boa. Tô mais azul, certo? Não. Pump verde, cai? Peguei. M4 verde, cai? Tá, peguei. Ó, duas pistolas no baú é fila da putagem com o cidadão velho. Se quiser pegar esses aqui, a gente não vai pegar um. Você não é cidadão. Seu velho. Tática verde. Boa, acho que eu... Vamos ficar pra tática. Tô com uma. Tava ficando com a pump, mas eu mudei. Childão. Ah, então vou pegar... Eu ia pegar o Childão também. Uma pistola de novo, parceiro. Meu Deus. Alguma pelo menos foi roxa ou dourada. Não, o melhor foi essa que foi azul. Vou pegar o Childão. Só na cabeça do Childão. Vou pegar o Childão. Porra. C4. Sub verde. A gente bala num parceiro aí. Tô brincando. Joguei granada, mas não acertei. Bala de 12. Pump azul. Você não quer pump azul? Não. Boa. Tem um Childão aí marcado também. Tá de tática azul? Não. Verde. Meu Deus e água. Mas tu confiando no seu potencial. Eu quero transformar ela em roxa. Achinho o cara. Ó pra cima. Mano, um de vida. Derrubei, derrubei. Cheguei. Boa. Boa, boa, boa. Tem mais gente por aqui, mano. Que eu matei o cara... Tipo, eu derrubei ele e ele morreu na mesma hora depois. Assim, tá ligado? Ô, ele caiu solo. É preciso de tijolo e metal, véi. Tem uma porra verde aqui, véi. Boa, vou quebrar aqui. Tem... Sim. Você já tem subverde, né? Nenhum. Eu vou... Arranjar tijolo, véi. Pra melhorar minha arma. Tô brincado aqui. Top. Tem um áudio. Valendo. Tá vendo? Como você é bom com o parceiro. O jogo é a recompensa. É. Sempre que achar 12 roxa, me dê então. Aí já é demais. Pronto. Já foi. Vou lá melhorar a arma, rapidão. Melhor. Aí não vai ser extinção só, véi. Vai ser humilhação. Vai ser pra ganhar o jogo, hein. Pronto. O jogo antes de sair já. Porque esse é o último. Doze roxa. Beleza. Só se demora pra... Foi. Calpa, cara. Deixa um SCAR e me dê AUG. Você quer uma SCAR? Ou uma AUG? Você vai me dar SCAR? Pra eu te dar AUG? Pode ser. Quer dizer. Se eu achar, eu fico, tá ligado? Pra mim tudo faz. Vou te deixar mais ninguém aqui. Oi. Alô. Pra você nunca. Passar. Não, já falei. Tô brincando, porra. Vou ver aqui, véi. Peraí que eu tô jogando a partida. Quando acabar aqui, eu já vou sair, véi. Daqui a pouco, beleza. Vou deixar. Ficou. Ficou. No arco- found. Ficou. Ficou. Visto o DECO já está te aprestando. Ah não, ele só queria que eu levasse uma toalha. Ele disse ontem que tinha uma toalha em casa, pô. No. Como é? No carro É Minigun Eu sabe Será que devo? Eu levo se quiser Tô com esse negócio de... Foda que eu tô com pouca bala de sujo Quer trocar então? Tô com o C4 Se você quiser levar Eu só preciso de bala de sub Mas eu vou procurar a caixa Ali deve ter Tem shieldinho Tô full shieldinho Mas se achar shieldinho eu tô melhorando Você tá de tática De boa não precisa de sub Me dê bala de sub então Já que você não tá de sub Agora que eu parei pra pensar isso Não Ópa ai que atalho Peguei muito mais bala de sub Aí eu abro a porra da caixinha de munição vem bala de sniper E aí E aí Boa Agora deu bom E aí E aí Bosta gente velho Eu quero kill. Mais shieldinho. Aqui também, mais shieldinho. Bastidão aqui. Boa. Veio shieldão? Veio. Top. Bora na casinha. Tô ficando furtudo. Você ainda não está? Boa, melhorei a arma. Falta 9 de título para ficar com tudo. Isso aqui está rindo. A pedra não está boa. É muito fio. Boa. Ah, pode. Vou de AR. AR eu tenho 100. Certinho. 100. Então pega aqui. Toma em raid. Onde é que tem uma porra de uma caixa de munição? Não corre mais nesse cara. Pode procurar a gente, velho. É, a gente só matou um aí. Fica aí na agência. Ó, barco, barco, barco. Ó o barco ali. Está a galera ali. Ali, 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 ali. É, ali mesmo. 20. 20 de novo. No mesmo cara. 2 de 20. Eu embaixo. E agora os caras estão indo lá roubar só aqui. Já derrubaram um. Muito bom, gente. Ali o outro. 20. 20. Mano, o cara burro. O cara atirou em mim com o cara na frente dele, velho. 20. Bora, 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 bora. O cara está correndo, eu acho. 20. Foi você. Foi. 3-Hield. Boa. O que é isso aqui? Tompsons. Pega aqui. Pega aqui o resto do material, velho. Boa, será que eu fico com a R, velho? Tem uma AUG aqui, velho. Eu estou com a tática selen... Mas eu estou com a Thompson, viado. Peguei uma minigun também. Acho que eu vou ficar com a minigun só. Vou largar esses cá, velho. Ô, velho. Tem um shieldão. Porra, será que eu largar esses cápsons de alguma coisa pra longe também, né? É. Tem muito material sobrante aqui, mano. Meu Deus. Partiu. Mano, eu estou com a Thompson, viado. Eu estou de minigun também, velho. Vou lembrar disso. Pra gente atirar junto nos caras. Ah, é. Eu tenho o jump, velho. Eu sou isso aqui já, velho. Tá de Thompson, hein? Lembre que eu uso a bala de R. Ah, eu sei. Mas eu tenho 700 agora. Ah, tá de boa. Estou com duas armas também, velho. Que merda. Me drop uma bala de R. Ah, você tem quanto? Você tem quanto? Estou gastando. Essa hora era só pra ficar com 420. Meu Deus. Ali, ó. Pega aí. Saiu aqui um pouquinho de bala, velho. Tá, Tony. 80 aqui. Sei lá. Tá vendo? Você tem bala de minigun? Você tem quantas de minigun? 500. Fica um pouco. Tá de boa. Tá com mil, é? Estou. Pode ficar, relaxa. Vou sair pipocando. Pra não gastar tanta de AR também. Oh, meio dourada. Vai, vai, vai. Quebrei tudo. Ai, caralho. Tiro de algum lugar. Eu acho que o cara tá de... Tiro de pari, 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 Tiro de pari. Peraí que eu vou tomar um shieldinho aqui. Tome. Tiro de pari. RTP do turnipari. Olha o cara aqui. Sem shield. Tô tomando shieldão. Tô tomando shieldão. Quase. Esse cara que tá aí perto de você, mano. Dá por isso. Aqui, aqui. Derrubei. Ai. Quero pegar o outro, velho. Cadê o outro? Não sei. Eu sei que tem um stand de pari aqui, velho. Ah, eu tenho madeira, velho. Gastei madeira pra porra, já. Pega aí. Outro aqui dentro. Não sei onde tem madeira, mas... Ah. Ali os caras, ali os caras. Na morte, na morte. Aquele ali, mano. Aonde, aonde, aonde? Tá marcado, de vermelho. Explamação. Tô chegando. O de baixo tá com shield também. Tem medo de tomar as noipadas. Eu tenho o jump, quer ir lá? Não, não, não. Tem outro third party. Tem outro third party. Mitch, mata aí, mata aí. Matei o cara aqui. Boa, boa. Caiu. Aonde, exatamente? Aqui, aqui. Ah, eu vou, minha pica. Bom. Third party do lado. Na esquerda. Será que tem gente aqui? Third party na esquerda. Matei, matei, matei. Ah, pra você? Foi. Mano, um tiro, tá ligado? Pegou na cabeça do cara. Coitado. Boa pra esquerda. Ah, tá. Vou pegar. Tem outro jump aqui, ó. Mano, você quer pump? Eu vivo. Azul é gold. Eu vou pegar esses caras, velho. Ô, então, eu acho que eu vou pegar algo melhor que a... Caralho, são três shieldões, velho. Eu acho que é melhor silenciar da gold ou algo roxo. Algo roxo, se pá, velho. Boa, boa, boa. Ó, os caras atrás, os caras atrás. Os caras atrás. Atrás da onde? Se fuderam na minha mão, já. Que boa. Ó o cara aqui. Ó o cara aqui. It, it, it. 32, 32. Ó o cara lá na frente. Tomei lá na frente. Muito, muito na vida aquele cara, mano. Pô. Tem que ver os caras aqui na frente também, né, mano. Quer jump, mano? Bora botar o jump. Derrubei um. Ó o jump. Vai. Não foi, Yoshi? Não foi. Eu apertei G, não foi. Cai aqui, ó. Chega aí. Vamos bater aí, vamos bater. Vamos bater. Você usou? Ah. Usei, mano. Já vi. Matei aí, mano. Vai, guys. Ó os caras aqui. Cuidado com aqueles caras lá, véi. Ó os caras aqui embaixo, mano. Te jumparam, te jumparam. Dei 20. Tomei muito, tomei muito, tomei muito. Ah, tomei RPG na cara. RPG na cara, morri. Ah, véi, morri pra RPG. Ele tinha RPG, nem sabia, mano. Como é que ele não usou isso antes? Caralho, a gente tava na safe antes. É, mano, que vacilo, véi. Não, vacilei demais. Oi. Oi. Não, vou sair já já. Eu também me perco, mano. Eu acho que eu tenho duas. É isso. Eu tenho duas, mano. Você vai ganhar duas, seis. Não vai levantar muita coisa, não. Isso. Agora eu tô jogando. Espere um pouco que eu te dou daqui a pouco. Que já vou sair daqui. Lá embaixo é onde, né? De casa ou no bolso? De casa. De casa ou no bolso? O Oxente. O Oxente, cara. Eu oi, meu dia já está indo pra lá. Bastante aqui. O Vai, vai. O Oxente. O Oxente. O Oxente. O Oxente. O Oxente. Boa. Boa. Tem mais um. Vamos ganhar esse, Thiago. Boa. Vamos.